Você me deu uma mão, me levou pra tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo, beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma, amor que acalma Alma Você me deu uma mão, me levou pra tão distante Tão distante do seu amor Pediu pra não sonhar e pra ficar, ficar distante Então me diz como explicar Aquele nosso beijo, beijo de amor Amor que não se faz por aí Amor de alma, amor que acalma Alma Aquele nosso beijo, beijo de amor 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 que não se faz por aí Amor de alma, amor que acalma Alma Amor 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 Legenda Adriana Zanotto